Olá, eu sou Isabela Evangelista, ando no curso de Martim, primeiro ano, e quero participar no K5 da AOMTV porque quero ganhar experiência e para enriquecer o currículo e para conhecer mais pessoas. Estamos aqui em Direito, na Universidade do Minho, em Gualtar, e tenho aqui um colega, como é que te chamas? Paulo Ribeiro. Paulo Ribeiro, e então, queres participar na recepção ao Caloeiro? Sim. Porquê? Porque o cartaz é interessante. Qual é o dia? Tens algum dia em especial? Sexta ou sábado, que dá mais jeito. Dá mais jeito? Dá mais jeito. Na quinta-feira não dá assim tanto, mas... Muito bem. Muito bem. E és Caloeiro ou já não é o teu primeiro ano? Sou Caloeiro. De que curso? De Geologia. Muito bem, senhor. E quais são as tuas expectativas? Que seja divertido, que os artistas sejam bons, que estejam à altura. Exatamente. Pronto, eu acho que o nosso amigo Paulo tem muitas boas expectativas. Acho que realmente vai ser uma recepção em grande. Primeira vez para Caloeiro. E pronto, aqui estamos, em Direito da Universidade. Muito obrigada por assistirem. E pronto, aqui estamos.